La la ya, la la ya, la la ya La la ya, la la ya, la la ya A beleza dela é, é exagerada Dona de si, dona de casa, ela é foda e cria sua moda Nossa, nossa, nossa Fica moreno, loira, mas fica maravilhosa Escrevia só pensando em você Eu escrevia essa parada pensando em te descrever Pra você ver, a musa do nasceu Só nasce todo dia e eu suponho que é você Eu te encontrei aquele dia na rua, lembra? Eu te beijei e cê falou que eu só era um esquema E agora, o que que aconteceu, né? Café na cama, eu te amo e muita fé Fez meu mapa astral e começou a ler Só entendi a parte que meu ascendente é você Meu nome é Lucas Lerto, louco Vou precisar de um mapa, mas pra ler seu corpo Vamos esquecer lá atrás, nós dois juntos é fato Vamos fazer na sala e depois fazer no quarto Nós quebrar a cama depois descer pro chão Vida louca, bicho solto, dois solto no mundão Ela passando na pista, meu coração dispara As mina mordida porque ela é joia rara Os mano tentando, mas quebra a cara Porque onde ela passa, arrasa, o tempo para Não vou nem perder meu tempo, vou marolar Ficar de quebradinha quando te ver passar Essa mina de vermelho usa Louis Vuitton Com minha marra de malandro eu vou ter que te arrastar Gata, pode vir, pode confiar A vida é muito curta pra tu escolher esperar Então vem dar um rolê comigo, vão mafu, mafu, defu, defu Ficar de boa e relaxar Na arte da beleza essa mina tem o dom Beijando a boca dela fica tudo bom Sem você, sem você tô nada bom Te chamo de bombom e te ofereço o meu edredom Vamos esquecer lá atrás, nós dois juntos é fato Vamos fazer na sala e depois fazer no quarto Nós quebrar a cama depois descer pro chão Vida louca, bicho solto, dois solto no mundão Vamos esquecer lá atrás, nós dois juntos é fato Vamos fazer na sala e depois fazer no quarto Nós quebrar a cama depois descer pro chão Vida louca, bicho solto, dois solto no mundão Vamos fin mondão Vamos lancer pro chão Vida louca, bicho solto no mundão Transcrição e Legendas Pedro Negri